Hoje eu estou na cobrada, 19, mas olha que linda é essa. Muito linda, olha aqui. O bruxinho também. 19. Branca aqui. Branca aqui, árvores, essa não é linda, essa é a outra. Deixa eu filmar. Olha essa que linda. Muito linda. A vermelha, eu acho que não vai ter. Árvore, eu falei, tem mais que lírio. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Tem a chocolate, deixa eu ver. A 19, essa, tem essa azul mais que está 19 também. Essa, assim. Tem uma violeta, olha aqui. A roxinha, aquela coisa bonita, coxinha, roxinha. Muito linda, essa também. Essa outra. Ai, que bom mostrar. A roxinha. O que ficou suplenta. Esse com o prato, né? Esse aqui, ó. 3. Espanhol. Obrigado.